Fala aí, rapaziada! Bem-vindos ao canal do Carioca Aventura Sobrevidência. Hoje vou mostrar para vocês aqui uma pistola da Taurus TH-40. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o case que ela vem. Está vendo? Case top. Aqui, a arma e seus carregadores. Essa pecinha que vem aqui é para ajudar a municiar. Certo? Você vai encaixar no carregador para ajudar a municiar. Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui e falar um pouquinho dessa arma aqui. Essa aqui é a arma. Isso aqui é uma proteçãozinha que a Taurus manda aqui. Vem junto na arma para colocar aqui no cano. Só uma proteçãozinha só. Vou abrir ela aqui. Vou travar ela. Aí, pronto. Saiu. Essa é a arma. Olha que arma bonita. Eu acho essa arma top demais. Bonita demais. Legal. Calibre 40. Calibre top também, né? Vem esse trilho aqui embaixo. Que é para você encaixar a lanterna. No mercado brasileiro, a gente tem lanterna para colocar aqui. Tem só lanterna. Tem a lanterna com laser, né? Você acha fácil no mercado brasileiro. Tem uns que encaixam aqui perfeitamente. Entendeu? Aqui, ó. Tem esse botão aqui que é o desarme. Se a arma estiver aberta, você vai encaixar o carregador. Vai apertar aqui, a arma vai fechar. E já vai encaminhar uma munição para a câmara. Ela vai parar sempre a retaguarda. O cão dela, né? Você pode travar. Eu vou travar aqui do lado de cá. É ambidestro. Tanto a trava quanto o desarme do ferrouro. Tá? Aqui, ó. Aqui está travada. Para baixo, desarme. Tem gente que tem medo de andar com ela travada assim. E o cão na retaguarda. Eu acho que não tem perigo nenhum. Entendeu? Não é uma arma muito compacta para você estar portando, não. Mas também não é nada de exagerado que não dê para portar. Entendeu? É uma arma muito boa. Serve para estande, para você participar de... No estande aí, fazer umas brincadeiras no estande. Aqui, ó. Apertando para baixo, né? Botando aqui para baixo. O cão desarma. Sem percutir a munição que está encaminhada aqui. Tá? Se você quiser, você pode apertar aqui para baixo para o cão voltar. E depois andar com ela assim travada. Igual eu falei, tem muita gente que tem medo de andar com o cão aqui na retaguarda. Mas eu acho que não tem perigo nenhum, não. Entendeu? Olha que arma top. Bonito demais. Sistema de mira dela, ó. Olha lá a mira dela. Essa aqui é a mira branca. Entendeu? Ela brilha. Muito top. Esse botãozinho aqui, tem muita gente que me pergunta. Comprar arma às vezes com a gente e vem perguntar, né? Depois que... Na hora que o momento está retomando a compra, pergunta, né? Para que serve esse botãozinho aqui? Tem do lado de cá e tem do lado de cá. Isso aqui é para desmontar a arma. Você fazer uma desmontagem rápida. De primeiro escalão para limpeza, né? Isso aqui, ó. Com a mão aqui, o jeito mais fácil que eu aprendi foi desse jeito aqui, ó. Estou com a mão aqui, né? A mão de... Para efetuar o disparo. Eu levanto ela aqui, ó. Subo aqui e dou uma puxadinha para trás, ó. Deu uma puxadinha para trás. Segurei atrás. Abaixo esses dois pinhos. Solto. Soltei, solto aqui também. Aperto o gatilho. Tá solto. Entendeu? Aqui está o slide dela. Ficou uma mola. A mola aqui também, ó. Você tira aqui, ó. É fácil. Tirou a mola. Aqui está o cano. O cano sai aqui. Tá vendo? Fácil a desmontagem. Encaixar aqui também. Fácil também. Depois só encaixar aqui no trilho certinho. Vim puxando para trás. Vai vindo, ó. Com ela para trás. Vai encaixar aqui certinho. Só que ela dá uma agarradinha aqui. Vai ser que dá uma batidinha forçadinha que vai. Certo? Isso aí, gente. Se faltou alguma coisa para falar aí, vocês... Me mandem aí nos comentários. Faltou mostrar o carregador, né? Agora eu lembrei. Aqui o carregador. Carregador de... Não vai focar direito, então. 15 tiros. Carregador de 15 tiros. Excelente arma. Curso do gatilho. Mostrar aqui mais uma vez. A arma está... Vermeliciada, tá? Sem carregador, né? Curso do gatilho. Deixa eu apertar do lado de cá. Vem aqui, ó. Viu? Ó, uma arma cá na frente de novo. Aí, efetua o disparo. Um curso um pouco longo. Mas nada que vai atrapalhar aí no disparo, que vai... Nem por isso que deixa de ser uma arma boa e bonita. E no mercado aí, do valor nem tão muito alto. Ok? Se faltou alguma coisa aí, deixa aí nos comentários. Você que não curtiu ainda, conhece ainda o canal, curte nossos vídeos, compartilha, segue. Valeu? Vamos tentar aí propagar esses vídeos aí. Para que mais pessoas aí possam adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Tá certo? Valeu aí. Um abraço.